Exercícios de autotratamento para facite plantar. Paciente com facite plantar, dor na planta dos pés, do pé direito. Paciente sentado então com a perna cruzada sobre a outra, então no caso a perna alvo onde será tratada. Com uma mão ele vai puxar a ponta do pé para cima e vai fazer aquele de soltar. Isso, muito bem. E desliza então as suas metacarpo-falangianas. Deixa eu só mostrar aqui qual é a região que você está utilizando. Então essa região da... fecha a mão assim. A região das falanges proximais para soltar a planta do pé. Muito bem, pode ir soltando lá no seu ritmo. Então o paciente vai realizar essa massagem na planta do pé. Pode continuar, aquela mesma que você estava fazendo. Isso, utilizando os metacarpos então. Na verdade as falanges, né? Isso, o paciente vai soltando então toda a face plantar. Fazendo essa massagem desde a região do calcanhar até a base dos dedos. Pode continuar que eu vou filmar para mostrar mais ou menos como é que você está posicionado. Então essa massagem vai se realizar de 30 segundos a 1 minuto e pode repetir aí umas 3 vezes. Fez lá 30 segundos a 1 minuto, descansou, mais 30 segundos a 1 minuto. Ou poderia no caso estar até alternando os pés. Muito bem. Agora você vai fazer aquele só do polegar que eu te ensinei de deslizar ele. Vai lentamente. Isso. Então repara, pode ir fazendo, tá? Uma das mãos dele está segurando o tornozelo em borsa e flexão, em extensão dos artelhos, dos dedos do pé. E com a outra mão, com o polegar ele vai deslizando lentamente e profundamente na região da fáscia plantar. Respeitando sempre os seus limites. Sem excedê-los. Muito bem. Muito bom. Isso aí. Esse exercício também. Essa auto-liberação miofacial da fáscia plantar. Vai realizar ali 30 segundos a 1 minuto. Lembra que a pressão, você vai bem lentamente, encontrando a melhor pressão possível. Se estiver muito sensível, você diminui a pressão. Se estiver tranquilo, você aumenta a pressão da ponta digital do polegar sobre a fáscia plantar. Vou pegar de longe aqui, só para demonstrar. Pode ir lá de novo, você só pegar de longe aqui. Como é que é? E isso, a posição, enquanto ele está aplicando a técnica, para vocês verem ficar melhor. Muito bem. E pode fazer aquela outra agora de abertura da fáscia. E esse aí, os polegares. Realizando o movimento em sentidos opostos. Muito bem. E agora, faz um deslizamento transversal em relação à fáscia plantar. Aquele primeiro que você fez foi longitudinal, ou seja, no sentido da fáscia. E esse, transversalmente, a fáscia plantar. E isso desde a região lá do calcânio até a base dos artelhos. Muito bem. Pode ir lá. Vou só pegar uma angulação melhor aqui para demonstrar. Então, esses são exercícios de autotratamento que o paciente realiza em casa, concomitante ao tratamento que a gente faz de fisioterapia aqui na clipe. Então, o paciente tem exercícios que ele aplica todos os dias em casa. E aqui na fisio, a gente utiliza as técnicas de terapias manuais e também os recursos de eletrotermo e fototerapia. E pode fazer aquela mobilização do calcanhar também, que a gente... Isso. Então, com a mão proximal, com aquela mão que está ali em cima, ele estabiliza o tornozelo. E com a mão na região do calcânio, ele vai mobilizar. Isso. Pode mobilizar. Desta forma. E pronto. Também. 30 segundos ao minuto. E vai repetir de 3. 3 sets. Pode continuar. Pegando os ângulos, só para mostrar como é que você está realizando a técnica. Muito bem. Então, estas são as técnicas utilizadas pelo paciente, conforme nossa orientação, para autotratamento da facite plantar. Muito bem. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.